Música Fantástico de volta, este é o canal do FIFA Trade Channel EA Sports na área Youth Made Team Pessoal, qualidade pode vir aqui ó, eletrizante, a liga, tenha certeza, liga italiana Pessoal, não mexe em mais nada, aqui nós temos o Lukaku, nós temos o Bremer, nós temos o Quadrado Qual é a surpresa aqui? Pessoal, o mais barato aqui, neste momento, neste momento, estamos com 22 mil coins, tá? É o Lukaku, então o Lukaku, se nós entrarmos aqui, opa, 21, quase eu compro pra vender 23 Uma diferença de 2 mil coins, pessoal, esta é a dica básica pra vocês Mantenha eletrizante, liga italiana e tentar comprar, pessoal O Lukaku tá neste momento, sempre, identifica o preço dele Mas neste momento, já mastigo pra vocês, tá? 22 mil coins Mano, qualquer um que você encontrar abaixo de 20, você pode comprar e vender 22, 22, 500, quase 23, tá bom? Sempre faça um filtro Essa é a única dica? Não, pessoal, agora o macete macetizado mesmo, ó Vou entrar aqui, ó, nas capturas, que eu gosto sempre de mostrar aqui os clipzinhos Pra vocês terem também uma ideia Pessoal, vale pra todas as plataformas, o raciocínio é o mesmo, tá bom? Apenas identifiquem aí o preço de cada carta Aqui, hein, já viu que tá 22, 22, 500 Eu tento sniper por dentro mesmo, aqui, identificando o preço dele Já sabido que tá 22, passando pra ver algum lance, tá? Algum lance interessante 22, caiu 12.750 Um Bremer, meu amigo, carta que vale mais de 40 mil coins Notem que tem um lance de 32, já vai ser tirado por 37 e pouco aqui Porque é um item que vale 40 mil coins neste momento E caiu por 12 mil Não obstante, pessoal, tem também uma outra carta que é mais de 100 mil coins 120 mil coins E cai, mano, abaixo de 20 mil coins Não sei agora se o pessoal tem lançado errado Não sei Se o pessoal lança mesmo, desconhecendo aí, vai pelo overall e desconhece o valor Cai muito, pessoal, muito Notem que eu tô pesquisando 20 mil, caiu 16.500 o quadrado Uma carta que vale 120 mil coins Notem que tem um lance ali de 110, meu querido, minha querida Vale muito a pena fazer esse tipo de filtro aqui Pra vocês testarem e tentarem comprar no Snipe Abaixo de 20 mil Qualquer carta eletrizante dentro da Liga Italiana Que é o que mais tá saindo errado, eu falo aqui no mercado Porque você consegue, ó, qualquer uma aqui, pessoal Só aqui, ó, vai cair muita carta interessante E o mínimo que vai cair aqui é o Lukaku E o Lukaku você vai comprar e vender por 22 Você vai tá no lucro de toda forma Vou te passar mais dois filtros aqui Mas, lembrete importante Se você não conhece o canal, tá conhecendo o seu melhor, maior e mais completo Canal de trade do seu Youth Made Team Este, estamos com 94 mil inscritos Falta você pra atingirmos aí a nossa meta de 100 mil inscritos Então, inscreva-se neste momento Já só inscrito, beleza Compartilha com um amigo ou um grupo que você conhece aí Do pessoal que joga EA Sports FC24 Deixa seu like também Gostei, joinha, dedinho pra cima aqui, perfeito? Ó, vou deixar um plus pra você, meu WhatsApp Manda um ADD pra mim lá Que eu vou catalogar vocês Assim que tiver novidades aqui Gratuito Aqui é tudo 100% gratuito, tá? Eu vou te mandar em PDF, tá? Filtros em PDF Só que nós temos que subir os números aqui no canal Então, se nós subirmos aqui as views, os likes e os inscritos Eu volto a mandar pra vocês os complementos, tá bom? Por enquanto eu dei uma pausa Porque não tem compensado muito Já que eu não cobro nada, né? Então, a única coisa que nós gastamos aqui Que é de precioso é o tempo Então eu tenho que ter Pelo menos uma motivação Pra poder trazer pra vocês os complementos aqui Em PDF gratuitos aqui Sem cobrar nada, perfeito? Nosso Instagram É gratuito também Lá é como se fosse um grupo, tá? Só que é grátis Grátis pra vocês, tá bom? Eu custeio 6 pessoas que trazem dicas aí de fora, tá? De grupos até pagos e gratuitos Do Brasil e Mundo, tá? Espalhados aí E trazem dicas pra nós aqui Investimentos e tal E eu replico pra vocês Pra trazer de maneira justa Aqueles que não conseguem pagar grupo, né? Pelo menos tem uma fonte aqui Mínima de vocês conseguirem também Algumas cartas pra fazer investimento Fazer seus filtros massivos Enfim Dicas interessantíssimas Que eu trago pra vocês Filtrado, tá? O pessoal traz pra mim Eu sempre faço uma peneira aqui E mando as melhores aí pra vocês As mais rentáveis Entra lá que você vai gostar É gratuito Então não vai perder nada Instagram Pessoal Pra ter acesso lá Tem um detalhe Tem que ser inscrito aqui no YouTube Não é assim Entrar e vai entrar Não, não Eu vou aceitar lá Tá? Manda o convite Eu vou aceitar se você é inscrito Aqui no YouTube Então Vê se você é inscrito aqui E manda o convite lá Beleza? Mano, ó Vamos fazer o seguinte, ó Nós já mostramos aqui Alguma Uma dica interessante Se você quer mais Vem aqui Ouro raro Tá? Ó Aqui no país Região Tá o detalhe Espanha Nós vamos atingir aqui Duas cartas Tá? Então liga 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 E essa liga aqui, ó Tá bom? Americana Então essa liga aqui, pessoal É interessante Porque dentro Os espanhóis aqui Tem duas, tá? Eles estão na faixa Da faixa aí De 1700 a 2000 coins Tá bom? Vamos ver no aberto Quais cartas tem? Vamos lá Então tem o Alba Tá? Que é esse aqui E tem, pessoal O Busquets Tá bom? Essas cartas aqui, pessoal Estão tangenciando 1700 1800 1800 coins Aqui Vamos ver das duas A mais barata Vamos lá Então a gente vai deixar Como tá ali mesmo E vamos colocar aqui Pessoal 1700 1800 É o que tá saindo Deixa eu ver qual que é Tá vendo? É o Busquets A outra, pessoal Tá 1900 2000 coins Tá bom? Então as duas são 83 Perfeito, pessoal Notem que o mínimo Deram 850 De ambas, né? Então aqui, pessoal Se nós conseguirmos Aqui uma diferença De 200 300 coins Já tá bom Aqui tem duas opções Então podem cair Muitas cartas interessantes Olha lá Já caiu aqui, ó Comprando aqui Já dá pra vender Se for a Alba Ela é um pouco mais cara Então você já tá Num lucro melhor Tá bom? Tentem fazer aí Snipe Ou lance, tá? Lance tá bom também Ó, se você colocar aqui, ó E ir na pesquisa Vamos pesquisar unitária Aqui, ó Busquets mesmo Aí você vem aqui, ó Vamos ver aqui Ah, você pode lá por fora Fazer aquele lance Genérico, né? Eu acho que aqui, pessoal Vai deixar de aparecer Aí vão deixar de aparecer Algumas cartas, tá? Mas Sempre Vocês podem testar aqui também Tá vendo? 8 minutos Eu sei que antes disso Tem muitas outras cartas Com lance aqui embaixo Tá? Mas que não vai ser revelado Aqui agora Mas Tentem aí, ó Pode ver que tem alguns lances aqui Sem dar São lances mínimos, né? Aí você coloca lá, ó Pessoal 1.200 Né? Coloca aqui, ó 1.200 Tenta dar os lances aí Vocês Perfeito? Ganhou Ganhou Dá pra vender aqui No mínimo 1.800 Vende Tá bom, pessoal? Se ficar aqui, ó Geralmente vai cair mais alguma carta Aqui, ó Eu não vou ficar, pessoal Porque eu não tenho esse tempo todo aí Então aqui a conta é só pra Passar a dica pra vocês E já virar a página Ó Vou passar mais uma Antes de finalizar aqui Pode ser? Ó É... Vamos colocar Eu sei que na liga É... Francesa Tem 8 times Fantásticos Acima de 100 De 1.100 1.200 coins, tá? As cartas Ouro comum É prata, tá? Ouro raro não Mas ouro comum E prata E bronze também Vale muito a pena Vocês banjar aqui É... Criatividade Pra fazer pesquisa aqui Dentro dessa carta É... Desse clube Dentro desse aqui Desse aqui Desse, tá? Ó Desse aqui Desse Então eu já falei muito disso aqui, ó Disso aqui Disso aqui Disso aqui Tá bom? Os demais não Então ó Vou nessa aqui, ó Então qualquer uma, pessoal Lodge Enfim Qualquer uma carta Ouro comum Dentro desse time aí Tá mais ou menos 1.300 coins Se liga Caiu uma agora aqui, tá? Ele vende 1.300 Então olhar nos lances, tá? Ó Caiu mais uma aqui Notem que tem uma variedade, pessoal 1.200 e tal Tem uma variedade Ó Caiu mais uma Ou seja Sempre sai carta aqui Deixa eu colocar 1.400 Pra ver se ele vende Opa Vendendo, pessoal 40 É 50 minutos Vendendo ali Tá? Ó Perfeito Então se pegar uma diferença de 200 coins Pessoal Aqui, ó Já dá pra vender, tá? Então, ó Só no No Snipe E vem aqui, ó Na pesquisa, pessoal Geralmente são cards Que no mínimo é 350, tá? Bem genericamente falando Tem umas que é 300 350 No mínimo dos mínimos, tá? Você consegue comprar aqui, ó Caiu uma lá, ó Pô Comprou 450, pessoal Pá Pum Já dá pra vender 1.400 Praticamente 900 coins aí Líquido pra vocês E vem aqui, ó Mais uma lá, ó 600 500 Tá vendo, ó Sai um monte Saiu de duas aqui Saiu uma Então compra Dá pra vender Esse é o melhor timezinho aqui Mas tem outros também Façam É A pesquisa dentro Dessa liga Pessoal É isso Eu espero vocês no próximo vídeo Espero que vocês sejam inscritos aqui Senão Ó Vai ter má sorte no IA Mais Mais do que já tem, né? Brincadeira essa parte, pessoal Vê se você é inscrito Deixa seu like Gostei e joinha Na tela Duas recomendações de vídeos Também Pra vocês lucrarem Mais e mais O primeiro aqui, pessoal É fantástico Tem que acessar Acessa aí Tamo junto Tchau